Boa noite. O tema do meu trabalho é a evolução da catarata em cão portador de diabetes tipo 1. É um relato de caso. Ele é composto por mim, Thiago Belsamã, Isabel Medeiros Rodrigues e o professor Mário dos Santos Filho. Então, seguindo o seguinte sumário. Então, o diabetes méritos é uma síndrome metabólica de origem múltipla decorrente da falta de insulina ou da incapacidade dessa insulina de exercer adequadamente seus efeitos. Os sinais clássicos de cães com diabetes incluem a polidipsia, poliúria, polifagia e a perda de peso. A catarata nada mais é que a opacificação do cristalino. E animais que estão sob suspeito ou já diagnosticados com diabetes méritos, é interessante estar fazendo o exame oftalmológico completo. Por exemplo, o reflexo de ameaça, o teste lacrimal de chime, para a gente ver a quantidade, a qualidade desse filme lacrimal, exame de câmara anterior, mensuração de pressão, entre outros. Existem tratamentos para cirurgia de catarata, mas o de ereição mais eficaz no momento é por faco e mucificação. Então, nessa figura aqui, a gente vê a anatomia do pâncreas. O pâncreas, então, está localizado na região epigástrica direita, o óbito esquerdo. Ele está até alojado atrás dessa curvatura maior que do estômago. Nessa região aqui, central, número 4, a gente vê a ilhota de vangirras. Em número 5, a gente vê as células alfa-pancreáticas, onde são produzidas o glucagon. E no 6, as células beta-pancreáticas, onde é produzida a insulina. Nessa foto aqui, nessa região também central aqui, marcada pela seta vermelha, a gente pode ver o cristalino nessa região onde acontece a catarata, a opacificação. Nessas duas figuras aqui, eu coloquei até para mostrar a diferença. Nesse caso aqui, primeiro, a gente tem um animal com catarata, a gente vê que a região opaca está atrás da íris, que é a parte colorida dos olhos. E nessa segunda foto aqui, a gente vê um edema corneal, onde essa opacificação está na região de córnea. O objetivo do trabalho é relatar um caso clínico de um paciente canino com diabetes método tipo 1 e associado à manifestação de catarata, decorrente à alteração metabólica celular. O presente estudo foi desenvolvido em uma clínica veterinária privada na cidade de Nilópolis, com autorização do paciente para uso da descrição do caso para fins acadêmicos e científicos. Por meio do fenômeno observado, essa metodologia de estudo se baseou na evolução de resultados e de exames para a descrição do relato clínico analítico e descritivo. Então, esse é o animal do relato. O canino, o macho, o chitos, os seis meses, não era castrado, pesava cinco quilos e era vacinado e vermifugado. Então, no exame físico, ele não teve alteração, mas os sinais clínicos foram os sinais clínicos clássicos da diabetes méritos. Polidipsia, polifagia, poliura, perda de peso e prostração. Então, foram solicitados exames para a gente conseguir fechar no EAS diagnóstico e no hemograma bioquímica, renal e hepática. A gente só conseguiu verificar alteração em ALT e a gente viu uma alteração considerada em glicose. Mais um motivo para esse animal ter suspeito de diabetes. No EAS, a gente viu também uma glicosura, a coloração amarelo claro límpido, o odor levemente adorcificado e corpos cetônicos, até porque esse animal fazia uso de lipídios como fonte de energia. Então, essa foi a primeira curva glicêmica que o animal realizou. A gente pode verificar que chegou a quase 400, né? Estava bem alta e foi realizada em jejum. Então, com todos esses resultados, a gente conseguiu fechar o diagnóstico com esse animal com diabetes. Após seis meses de controle sobre a diabetes, o cão apresentou opacidade bilateral e lente cristalina. Ele foi encaminhado ao oftalmologista, que constatou isso e teve indicação cirúrgica. Então, essa é a foto do animal após a cirurgia. E, por conclusão, o diagnóstico da diabetes mellitus foi possível após compreensão de sinais clínicos apresentados, realização e interpretação de exames laboratoriais, juntamente com o apoio de exames complementares, né? Mesmo em pacientes jovens. O tratamento definitivo para a catarata é cirúrgico e o quanto mais precoce ele for realizado, maiores são as chances de um resultado favorável e a possibilidade de um implante de lente intraocular no paciente. Não necessariamente vai colocar, mas existe a possibilidade quando é feito com rapidez e eficiência. Então, eu termino por aqui. Essas são as referências utilizadas no meu trabalho. Obrigado.